Olá, meus amigos! Hoje é sexta-feira e nós aqui no canal Padre Lúcio Sesquim vamos dizer agora Boa noite, Nossa Senhora! É um momento forte de oração para que a nossa noite seja tranquila, o nosso sono seja abençoado, ocorra na tranquilidade do Senhor Jesus e já vamos começar. Eu só peço que, por favor, se inscreva agora aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, deixe o seu like, comente as suas intenções e ative o sininho para receber as notificações. E isso faz com que o conteúdo seja mais distribuído e, assim, mais pessoas possam dormir bem e rezar. Já está pronto? Também estou! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Aquele a quem adoram, o céu, a terra, o mar, o que governa o mundo, na virgem vem morar. A lua, o sol e os astros o servem sem cessar, mas ele vem no seio da virgem se ocultar. Feliz, ó mãe, que abrigas na arca do teu seio o autor de toda a vida que vive em nosso meio. Feliz, chamou-te o anjo, o Espírito em ti gerou dos povos o esperado que o mundo transformou. Louvor a vós, Jesus, nascido de Maria, ao Pai e ao Espírito, agora e todo o dia. Com todo o amor do mundo, rezemos juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos então, com amor, meus amados irmãos, esta prática, conhecida como devoção das três Avemarias, pedida, querida por Nossa Senhora. Maria, mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora, amados irmãos, recorrer à proteção dos anjos, em especial de São Miguel Arcanjo. A imagem dele está aqui, e nós agora, confiantes, rezamos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina. Precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. E agora, o momento da bênção, para que você durma bem, para que você seja protegido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, desça sobre você, sua família, a paz, a tranquilidade, a alegria, a saúde, e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva agora aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, e com a graça de Deus, amanhã, também diremos aqui, no nosso momento, boa noite, Nossa Senhora.